Na última quinta-feira, o ator Domingos Montanher morreu afogado no Rio São Francisco. A morte gerou comoção nacional e o alerta quanto ao risco de afogamento. Em tempos de calor e sol quente, é comum sair com a família e amigos em busca de rios e cachoeiras para se refrescar. Mas antes de entrar na água, conhecer o lugar escolhido é um dos cuidados que se deve ter. Então se ela não conhece, ela tem que perguntar se ali é o lugar ideal para banho, se teve alguns eventos, alguns afogamentos ali. Ela tem que observar a sinalização, as placas que estão ali. Se tiver o guarda-vidas local, tirar dúvidas com o guarda-vidas. Mas os locais para a natação, de preferência que tenha um guarda-vidas ali para ele poder ter a segurança. No caso das cachoeiras, além da corrente de água, o fator climático precisa ser observado. Formadas por chuvas fortes que causam enchente, as trombas d'água podem arrastar a pessoa que estiver nadando com o aumento do fluxo da água. Já o salto das pedras, que aparentemente parece inofensivo, também representa grande risco. Já que tem um fluxo de água ali, tem uma corrente d'água, a cachoeira também desloca pedras para ali. Então as pessoas que estão caminhando ali nas pedras, as cachoeiras, tem que ficar atentas ali para os pés não serem presos entre as pedras e evitar saltos ali de ponta, principalmente porque ela pode ter ali um trauma raquimedular, podendo levar aí uma tetrapegia e paraplegia. Segundo o sargento Benedito, aguardar no mínimo 40 minutos após as refeições para entrar na água é outro cuidado a ser observado. Quando a pessoa almoça e não faz esse tempo para fazer essa digestão, ela vai nadar, ela já está com déficit de sangue no organismo e praticando a natação ou até mesmo por causa de um evento ali, quem sabe um afogamento que ela pode estar tendo, ela faz movimentos bruscos ali, perna e braço, vai faltar sangue na região cerebral, vai vir um desmaio. Infelizmente ela vai desmaiar no local que não é o habitat dela, que é um meio líquido e vai aspirar o líquido, que é o afogamento propriamente dito. Ciente dos riscos, antes de dar o primeiro mergulho, a surpresa pode vir do interior do rio. E estar preparado para enfrentar o perigo é uma maneira de evitar a morte. Só em Minas Gerais, de janeiro a julho, foram 281 mortes por afogamento, sendo que 249 aconteceram em rios e lagoas. Todo rio tem sua correnteza, ainda que ela aparente uma calmaria, é ilusória, mas ela tem a sua correnteza. Se tem a correnteza, há a possibilidade de ter os redemoinhos também, porque se tem a correnteza, para ter redemoinho, depende ali do terreno do rio. Então, buracos, depressão do rio, pedras que são levadas pela correnteza. Ao ser sugado por um redemoinho formado no rio, que funciona como um ralo de uma banheira, Sargento Benedito orienta que é preciso manter a calma. Logo ela vai sair desse turbilhão e vai ser jogado para a correnteza. Uma vez lançado para a correnteza, ele tem que nadar a favor da correnteza, procurando nadar transversal e ir até a margem do rio, então até o remanso para se sair. O contato físico com a pessoa que está se afogando deve ser evitado. No desespero, quem tentou ajudar, provavelmente vai se afogar também. Deve usar meios de improviso. Uma calça, entregando uma perna da calça, segurando outra perna para a vítima, jogando uma vara para ela segurar, ou uma caixa de isopor, algum objeto flutuante, ou até mesmo uma corda. E deve ser ligado para o corpo de bombeiros, caso essa tentativa de salvamento for falha, o corpo de bombeiros, através de 193, já está sabendo, já está deslocando para poder fazer o resgate.